Olá, pessoas! Eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabujeta, Último Crítico Honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio e todo começo de mês eu faço um apanhado com a seleção de algumas estreias de filmes que vão chegar na Netflix, que vão chegar nos streamings e que vão chegar nos cinemas, para já fazer um breve filtro para você. Então aqui está a lista com todos os filmes que vão estrear no mês de maio de 2024. E eu começo com o dublê que eu já comentei lá no vídeo, nos filmes que eu assisti no mês passado. É um filme que eu assisti já. Ele é simpático, mas ele tem uns problemas de história, de narrativa, que eu acho que eles focam demais no que não precisa, que é o relacionamento desses dois personagens aí. Ele é focado demais. Não é um filme ruim, é um filme divertidinho para quem gosta de correria, porrada. É um filme de dublê, dirigido por um dublê. Então você vai ter bastante cenas de gente caindo e essas coisas. Mas eu esperava mais, eu esperava mais. Como eu disse no meu vídeo anterior, é do mesmo diretor do Trem Bala, eu também esperava mais o Trem Bala. Se você gostou do Trem Bala, provavelmente você vai gostar de O Dublê. A Teia, também já assisti A Teia, também comentei no meu vídeo passado. É um filme sobre um ex-detetive que sofre de Alzheimer e ele tem que resolver um crime do passado. E aí ele fica procurando as coisas com o problema de memória que ele tem. É um filme ruim, é um filme com uma história boba, é um filme mal pensado. É um filme que se perde no meio do caminho, com uma história que ninguém estava se importando. Tipo, você não tem o que contar, ele cria uma história no meio. E é um filme extremamente conveniente, que a memória dele volta só quando ele realmente precisa de dicas para fazer a história andar. Não é um filme que vale a pena perder o seu tempo, não. Eu não gostei. A Batalha do Biscoito Pop-Tart. A Batalha do Biscoito Pop-Tart é um filme que vai estrear na Netflix, dirigido por Jerry Seinfeld, que é um dos gênios da comédia americana. Ele gosta muito, o Jerry Seinfeld, na série do Seinfeld, a gente já via ele comendo muito sucrilhos e aquele negócio de café da manhã. E ele gosta muito dessas bobagens. E aí ele decidiu fazer um filme sobre o Pop-Tart. O Pop-Tart é aquela bolacha que tem um creme dentro. Eu já comi essa porcaria, é ruim pra cacete. Realmente, eu achei ruim pra cacete quando eu comi esse Pop-Tart, mas o povo gosta. E aí ele decidiu fazer um filme sobre o Pop-Tart e vai estrear na Netflix agora, no comecinho do mês. Se você tiver curiosidade, assista. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, mas eu vou assistir porque eu gosto do Jerry Seinfeld e eu tô curioso pra ver ele na direção. Tirando isso pela história do Pop-Tart mesmo, nenhuma curiosidade. O outro filme... Ah, isso aí, Star Wars, episódio de uma ameaça fantasma, vai voltar para o cinema. Se você gosta de Star Wars, se você quer uma experiência no cinema, você não teve, não assistiu, é um filme de 99, muita gente não viu no cinema. Vá ao cinema, acho que é dia 4 que ele estreia, volta pra alguns cinemas, não sei se em todos os lugares do Brasil, mas alguns lugares vão voltar. É um filme simpático, é um filme simpático. Tu tens lá os seus problemas, como Jar Jar Binks, mas é um filminho simpático. E como eu disse, é mais uma curiosidade pra quem não viu esse filme no cinema. Eu não sei se eu verei não, viu? Eu não sei se eu vou ao cinema. Eu já vi esse filme no cinema umas duas ou três vezes. Não sei se eu vou, mas voltou ao cinema. Fica aí a dica, se você tiver curiosidade. Planeta dos Macacos ou Reinado? Aqui a gente tem um certo problema. É uma continuação da trilogia do Planeta dos Macacos anterior, que fez muito sucesso, o povo gosta muito, fala muito. Eu não sou tão fã daquela trilogia. E essa nova franquia, essa nova entrada na franquia, é feita por pessoas completamente diferentes. O Matt Reeves saiu, a produção é uma coisa completamente diferente em termos de produção. Eu acho que eles venderam os direitos aqui e alguém comprou e falou, vamos fazer um novo Planeta dos Macacos. Eu estava completamente com o pé atrás, até ver o trailer, e eu confesso que eu achei o trailer interessante. Eu meio que gostei da ideia por trás desse Planeta dos Macacos e Reinado. Eu não estava esperando nada, agora eu fiquei relativamente curioso. Espero não me decepcionar muito. Amigos Imaginários. Amigos Imaginários é um filme dirigido pelo John Krasinski, um filme infantil, com o Ryan Reynolds. É um filme que, na minha percepção, não tem nada a ver, não faz o menor sentido nem esse filme existir. Se tudo que você acreditava quando era criança fosse real, da imaginação de John Krasinski. O John Krasinski, ele se vende muito bem, viu? Ele não é tudo isso que ele é não, viu? As pessoas acham que ele é superestimado pra cacete. Eu confesso que esse filme eu estou bodeado com ele e não tenho a menor vontade de assistir. Sei lá, tem um elenco interessante, o Steve Carell, o Ryan Reynolds, a Philippe Waller-Bridge, o Louis Gossett Jr., que é o último papel dele. Não sei o que esperar, não sei se eu vou assistir, não estou com vontade de assistir, estou com um pezão atrás. Talvez eu vá com os meus filhos, aí sim. Mas ainda assim, talvez não seja para os meus filhos que são muito pequenos. Porque, sei lá, é um cara adulto que tem lá os seus amigos imaginários. Não sei, estou com um pezão atrás. Meu sentido de VHS não está me fazendo querer ver esse filme. Sei lá por quê. Próximo filme da lista, Black to Black, que a gente entrou na onda de fazer filmes biográficos de cantores. E aqui a gente tem a história da Amy Winehouse, que é outro filme também que eu não tenho a menor vontade de ver. Não é minha praia ver filmes de cinebiografias. Mas não gosto, não me agrada, não me acrescenta nada, não acho que são filmes bons. Não sei, não tem nenhum que eu realmente goste de cinebiografia. Mas eu sei que tem uma legião de fãs aí que está curioso para ver esse filme da Amy Winehouse. Então, se você está afim, assista. Eu não vou assistir. Sometimes I Think About Dying. Às vezes eu penso em morrer. Tem um título em português nesse filme. Às vezes eu penso em ir, alguma coisa assim. É um drama sobre uma menina que pensa em morrer. Deve ser extremamente triste, né, esse filme. Quando ela faz rir um cara no escritório, ele quer mais um encontro no cinema. Fatia, torta, conversa. Mas se namorar significa aprender a viver, ela com certeza não pode fazer isso. Ou seja, é um draminha com a Daisy Ridley. Meio com, sei lá, se tem tons de comédia. Que é um filminho que aparece meio do nada aqui na minha lista. Que também não tenho vontade de assistir. Assista por sua conta e risco. Furiosa. Furiosa. Ah, essa vai ser a grande discussão do mês. Furiosa é uma saga Mad Max. Estreia, acho que dia 25, alguma coisa assim. É uma frequência. A gente está na época das frequências. O povo cansou de fazer continuação. Agora eles fazem frequência. Da história da Furiosa. A Furiosa é o papel da Charlize Theron no Mad Max Estrada da Fúria. A história de como ela foi capturada lá no Lugar Verde. E aí ela foi parar nas mãos do Immortan Joe. E como ela sobreviveu. E como ela vai fugir. E essas coisas todas. Eu não gostei do trailer, primeiro trailer. Achei tudo de plástico. Achei tudo mal feito. Assim, achei mesmo os efeitos mal feitos. Não sei se eles lançaram o trailer cedo demais antes de terminar. Eu sei que isso me deu um gosto ruim na boca. Porque eu gosto demais do Mad Max Estrada da Fúria. Eu achei o primeiro trailer do Mad Max Estrada da Fúria incrível. E o primeiro trailer do Furiosa uma bosta. Não sei. Não estou com vontade de assistir. Assistirei porque é o filme que vai dar a maior discussão aqui no canal nesse mês. Mas eu confesso que estou com muito medo de assistir. O primeiro Mad Max eu assisti três vezes no IMAX. Para vocês verem como eu gosto desse filme. E eu esperava que isso aqui fosse algo melhor. Mas não, não curti o trailer. O que é bom, né? O que é bom. De repente eu não curti o trailer, eu baixo a expectativa. E quando eu for assistir eu gosto muito desse filme. Mas assim, o meu primeiro feeling é que eu não sei. Não sei. Né? Né? Fúria Primitiva. Eu também já assisti. Está dizendo que vai estrear esse mês. Eu tinha visto que a estreia é em agosto. Mas mudou agora para o mês de maio. É um filme, Monkey Man é um filme bom de porrada. Tá? É um filme legal. É a direção do Dev Patel. Todo mundo está superestimando. Assim como eles estão superestimando o John Krasisky e o Dev Patel. Meu Deus, ele fez um filme muito moderfalk, etc. É um bom filme de porrada. Não é maravilhoso. Mas é um bom filme de porrada. Com boas coreografias. Mas eu acho que a história é muito rebuscada. Muito rebuscada. Ele se leva a sério demais. Eu falei isso no vídeo anterior. É um filme que se leva a sério demais. Mas é um bom filme de porrada para quem gosta de filme de porrada. Assista se você gosta de filme de porrada. Volta para os cinemas também. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Não assisti Harry Potter. Eu assisti só o primeiro. Eu acho que assisti o primeiro e o segundo Harry Potter. Um dia eu preciso fazer uma maratona de Harry Potters aqui para assistir. Agora que eu estou com filhos pequenos, é bem provável que eu vá fazer uma maratona. Nunca vi. Mas volta para o cinema se você é fã de Harry Potter. A oportunidade de assistir o Prisioneiro de Azkaban está aí. Porque voltou? Porque está completando 20 anos. É uma homenagem aos 20 anos do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu não vou assistir ainda. Atlas. Atlas é um filme que vai estrear na Netflix com a Jennifer Lopes. É um filme de ficção científica de uma mulher que luta pela humanidade e o futuro de um soldado de inteligência artificial. Determinou que a única maneira de acabar a guerra é acabando com a humanidade. Ou seja, é uma mulher que vai enfrentar a inteligência artificial. Eu estou com um pezão atrás, tá? Eu estou com um pezão atrás. Eu acho que esse filme está com um marketing muito grande da Netflix. Mas eu tenho a impressão que ele não vai entregar tudo que ele está prometendo não, viu? É um filme. Eu senti que a VHS está dizendo que ele não vai entregar tudo que as pessoas estão esperando. Mas o marketing está muito grande. Vai ser o filme mais assistido na Netflix naquela semana, etc. E depois, provavelmente, todo mundo vai se esquecer dele. Espero que não. Estreia no cinema também, no finalzinho do mês, no dia 30. Imaculada. Imaculada é um filme com a Cidensuini. A Cidensuini comprou esse filme. Ela produziu esse filme. Ela procurou o diretor de um filme anterior que ela tinha feito. E ela está bem no filme. E esse filme é mais ou menos a mesma história da primeira profecia. Mais ou menos a mesma história, tá? Mas eu acho que ele é um pouquinho melhor que a primeira profecia. Um pouquinho melhor. Não muito melhor também, mas um pouquinho melhor. Eu gostei muito da ambientação. Eu gostei muito da direção desse Imaculada. Eu acho que a Cidensuini está mandando muito bem. E tem um final que todo mundo está falando. Meu Deus, que final. Mas não é tudo isso também, não. Mas é um bom filme, viu? É um bom filme. Se tiver oportunidade, assista. É um bom filme até para ver no cinema. E para encerrar, um filminho brasileiro. Meu sangue ferve por você. Que é a história do Cinemagal. Eles estão contando a história do Cinemagal. Narra a história da paixão do cantor à primeira vista com Magali West. Não sei quem é Magali West. Mas é a história do Cinemagal. Um filme brasileiro. Eu coloquei na lista porque... Preciso colocar filmes brasileiros na lista. Mas também não é um filme que eu acredito que eu vá assistir, não. Meu sangue ferve por você. E aí? Você quer ver assistir? Você quer ver assistir? Você quer assistir Meu sangue ferve por você? Você está interessado nesse Meu sangue ferve por você? Eu não estou. Eu não estou. Então é isso, gente. Essas são as principais estreias de filmes do mês de maio de 2024. Espero ter feito uma pequena seleção para você. Espero ter deixado alguns filmes interessantes. Será que todos são filmes interessantes? Será que tudo vale a pena assistir? Será que nenhum vale a pena assistir? Será que vai ter muita bosta? Não tem nenhum grande blockbuster esse ano? Como é que as coisas estão andando? Está tudo mais ou menos? Então, deixa um comentário dizendo qual é o principal filme que você quer assistir nesse mês. Se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste a todos os filmes que eu tenho aqui. Porque eu estou tentando fazer vídeo todos os dias aqui no canal. E então a gente se vê muito em breve. É isso aí. Valeu. Não deixa de se inscrever, hein, pessoas. Se inscreve no canal. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.